E bandidos armados assaltaram uma risoteria na rua General Polidoro, em Botafogo, na última sexta-feira. Eles levaram o dinheiro do caixa e também roubaram os funcionários. Risoteria é uma espécie de restaurante. Toda a ação durou apenas cinco minutos. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram os bandidos chegando e rendendo os funcionários cinco para as nove da noite. Eles vão até a cozinha e mandam todos os empregados da risoteria se sentarem no chão. Esse homem de boné vermelho obriga o gerente da loja a entregar todo o dinheiro do caixa e ainda dá um tapa nele. Esse outro homem de boné preto também agride um funcionário. Depois pega os pertences dos empregados da loja e coloca nessa bolsa amarela. Às nove da noite, apenas cinco minutos depois de chegarem, os bandidos vão embora.